Fala galinha, tudo bem? Gary Coelho. Recentemente eu postei esse vídeo aqui no Instagram. E eu perguntei para os usuários que câmera que eu utilizei. Eu dei uma dica aqui, eu utilizei foco manual e deixei as pessoas responderem lá. É sobre isso que vai ser esse vídeo, beleza? Esse vídeo tem mais ou menos 4 anos e eu fiz ele quando eu comprei o nosso primeiro gimbal eletrônico. Tipo, o gimbal chegou na quarta de tarde, na quinta, 4 da manhã a gente foi filmar esse vídeo. Isso é história real. E eu perguntei no Instagram com que câmera que a gente filmou esse vídeo. O post está lá ainda, aqui é arroba habits. Vocês mesmos podem ver as respostas, só que eu queria trabalhar em cima delas. Redes sociais, Instagram, Codex, YouTubix, Bitrate. Uma infinidade de opções. E claro, algumas pessoas acompanhavam a gente e eles já sabiam que câmera foi filmada. Mas uma galera respondeu. Red, Blackmagic 4K, Blackmagic 6K, Sony A7S1, A7S2, A7S3, Canon 60D. Ok? Então aqui eu tenho uma... Tava gravando outro vlog, eu tenho ainda uma Canon 60D. E eu queria falar um pouco sobre a realidade que a gente vive hoje. Sobre essa briga de equipamentos e... A diferença que isso faz ou não para o nosso trabalho e para o nosso vídeo. Esse vídeo, pelo amor de Deus, esse vídeo não é nenhum clickbait. Tá? Eu não vou dar uma resposta pronta aqui para vocês. Esse vídeo é mais para vocês pensarem sobre a resposta dele. O que é melhor para si. E também para discutirem comigo sobre isso. Blackmagic 12K, Canon R5 8K, Sony A7S3 4K, 120fps. Essa briga gigantesca de specs na internet. E muita gente discutindo sobre a necessidade de comprar ou não esses equipamentos. Principalmente nessa época de pandemia. Que está todo mundo meio, entre aspas, em crise. Uma coisa que a gente sempre fala no nosso workshop. É que tu não tem como comprar exatamente imaginação, criatividade ou técnica. Tu tem como aprender certas técnicas. Mas tu conseguir executar elas com perfeição, maestria. Vai muito da tua expertise, da tua experiência. Não é exatamente um chip que tu insere na pessoa ali e simplesmente aprende a técnica. Falo muito, até eu, pelo FPV. Tipo, eu comecei, tipo, me tremendo dirigindo no FPV. E hoje eu estou muito melhor. Mas, tipo, não estou nem comparado com nenhum cara, tipo, que corre com FPV. Faço no máximo uns takesinhos cinemáticos. Uma coisa que eu vejo, hoje a galera como um todo, ela é muito consumista. Né? E muita gente associa isso também a mim. Por exemplo, Guilherme Coelho. Ok? Só que essas pessoas não associam isso ao fato de que eu monetizo isso. Como assim? Eu sempre gostei muito de equipamento. De comprar lente, de testar drone, de testar câmera nova. A gente sempre gastou muita grana com tecnologia. Só que, através, por exemplo, desse vlog, eu consegui criar conteúdo para mostrar para as pessoas o que elas podem ou não fazer com os equipamentos. Eu nunca em um vídeo falei, compre isso daqui. É o melhor do mercado. O que eu faço nos vídeos é, eu fiz isso daqui. Vocês gostaram? É uma decisão de vocês. Por exemplo, Osmo Pocket. Ele é incrível. O uso da Rappi a gente não usa. A gente poderia usar? Poderia. Só que eu prefiro usar uma DSLR com gimbal. No vlog que a gente mostrou, a gente mostra possibilidades do que as pessoas podem fazer com isso. E aí entra a grande discussão do quanto poderia fazer diferença comprar uma câmera nova ou não. Bom, eu não sei exatamente o preço que vai sair essa nova linha de câmeras. Tanto o R5 quanto o R7 III. Eu posso me referir mais a essas câmeras. Só que eu chuto que, infelizmente, principalmente por causa do dólar e das taxas do Brasil, vai sair na casa dos uns 30 mil reais, mais ou menos, a câmera. Estou comprando elas aqui, né? E a venda disso e a compra disso vai ser muito difícil. Só que se você pensar, 30 mil reais, dá pra comprar um equipamento usado, dá pra comprar um setup de luz, dá pra comprar um drone, dá pra comprar um laptop, dá pra comprar umas duas lentes. Claro, depende de qual modelo de lente, né? Mas dá pra comprar um setup todo de filmemaker, de iluminação, ou tu abre mão disso e compra uma câmera nova. Tem o fato também que muita gente se motiva a trabalhar com equipamento novo. Tipo, compra uma câmera nova, vai lá, tipo, empolgadaço fazer pra testar a lente, pra testar, tipo, dá um gás na pessoa. Isso é muito, é uma coisa interna, entendeu? Claro que tem gente que trabalha melhor assim, quem nunca comprou uma lente nova e saiu, nossa, eu quero testar, vou fotografar muito mais, e fotografa muito mais, ou filma muito mais, do que o padrão, justamente por ser um equipamento novo, querer testar. Depois você vai baixando, a pessoa quer comprar um outro equipamento. Isso é normal, vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que se sente bem fazendo isso. Como eu viajo bastante, eu tenho a oportunidade de trazer muito equipamento, testar muito equipamento, e depois a gente vende. Vocês estão fazendo desde que já passou de equipamento aqui na Habit, que a gente tem, usa, usa, ó, beleza. Vai pro próximo. Nessa corrida de equipamento, eu acho que a pessoa tem que, muito, muito, conseguir tirar o melhor da câmera que ela já tem. Como assim, Guilherme? Tu comprar uma câmera melhor da época, lançamento, vai melhorar o teu vídeo? É óbvio que vai. Tipo, é óbvio que vai ser matemático, não tem o que discutir. Entendeu? O autofoco, por exemplo, dessas câmeras agora, tá fazendo as pessoas não trabalharem mais com foco manual. Daqui a uns anos, isso vai revolucionar até o cinema, que ainda é foco manual. Porque é incontestável o aproveitamento de um foco automático, hoje, de uma 7S III, comparado com foco manual. E olha que eu trabalhei oito anos com foco manual. O vídeo da moto, que a gente fez ali, foi todo feito com manual. E a câmera foi uma 7S II. Com o color grade correto, trabalhando a iluminação, muita gente confunde ele. Claro que é um post do Instagram. Tem o codec, que eu já falei isso no YouTube. Muita gente confunde, mas abre essa possibilidade pra essa disputa, né? Ah, vou fazer um comparativo da Edge com o iPhone, da 7S, coisa. Claro que vai ter specs que elas vão se bater. Entendeu? De repente, na nitidez também, eu já falei isso de zoeira aqui. Em 2013, quando a gente comprou a nossa primeira FS700, a gente estava, tipo, muito bem, acredito eu, pelo menos na nossa fotografia com a 5D que a gente utilizava. E quando a gente comprou a FS700, o nosso vídeo deu um pulo. Muita gente nos conhece por causa dessa fase. Porque a gente pagou 31 mil reais, 10 mil dólares na época, numa FS700. A gente foi a única produtora no Brasil de casamentos que tinha 240 FPS numa câmera. Com um bitrate altíssimo, que ela tinha um buffer, né? Daí vem o cara e fala na internet, é óbvio, é bonitinho falar, esse equipamento não faz diferença. Claro que faz, cara, é matemático, não tem como contestar isso. É bonitinho de falar. Mas o que vai potencializar o equipamento fazer a diferença é a tua imaginação, é a tua criatividade e a tua expertise no ambiente de trabalho. Saber iluminação, saber fotometrar direitinho. Vejo muito youtuber aí que compra umas câmeras, tipo, hiper caras e filma tudo estourado. E acha que o vídeo está melhor por estar um pouco mais nítido. Entendeu? Isso é normal. Então, o que é que eu estou querendo dizer e vocês podem discordar ou concordar, equipamento faz diferença sim. Equipamento vai dar diferença sim, ele vai somar ao trabalho de vocês. Mas o que pode fazer multiplicar essa soma é a sua expertise misturada com esse equipamento. É isso que vai realmente turbinar a carreira de vocês, falando na parte técnica, né? O resultado final ali. Tem vários vídeos no YouTube dos caras falando não, porque é uma T2I com uma iluminada, a 7, não sei o que, não sei o que. Eu, beleza, vai filmar um ultra, vai filmar um festival de música com isso. Moral Lent com uma T2I, ver se vai ficar bom. Ver se vai ficar aos pés da qualidade do cara que está filmando em Howley. Só que, claro, tem o mix do equipamento com o cara, o monstro que está ali filmando. Monstro de bom, tá? Não de malvado. Volta e meia vem alguém no canal e fala Gui, eu te desafio a fazer um vídeo com uma 60D e ficar bom. Cara, tá aqui a minha 60D? Eu já passei esse desafio faz, tipo, 10 anos. Eu comecei com uma 60D, eu filmei 2 anos, 3 anos, 60D, os botões dela nem funcionam mais de tanta champanhe que caiu nela. Entendeu? E a gente foi fazendo o pílido. Essa briga, essa disputa, eu já ganhei. E eu me dei a possibilidade de poder trabalhar com equipamento melhor em função do resultado do meu trabalho. Daí eu consegui vender o meu trabalho. Que é o motivo de todo mundo estar aqui, talvez, vendo esse vídeo. Ou não, né? Pode ser somente um entusiasta. Ah, Gui, mas tu fica postando equipamento toda hora, cara. Eu amo isso. É um hobby meu. E por acaso eu tenho um vlog que fala sobre isso que eu consigo monetizar ele pra comprar mais equipamento ainda fora o orçamento da minha produtora. Não confunda um gostar de equipamento, gostar de tecnologia com o consumismo de equipamento. De precisar realmente ficar comprando o último equipamento toda hora. Se pra trocar de câmera, pegar uma câmera nova, realmente investir nisso, tem que espremer o máximo do que vocês já têm. Senão o ganho vai ser muito pouco. Entendeu? Um 4K mais nítido, tu acha que é isso mesmo que vai fazer tu cobrar 20, 30 mil por um evento? Tu acha que botar 4K no teu orçamento vai fazer tu realmente faturar mais? cliente nosso nunca pediu orçamento de 4 vídeo em 4K. Por quê? Por causa das redes sociais. YouTube. Todo mundo quer poste no Instagram hoje. Não tá preocupado se é 6K, Teraflop, sei lá o quê. Entendeu? O próprio YouTube, o próprio Instagram, hoje, eles nos sabotam. Eu posso fazer um vídeo com uma Red 12K, sei lá quantos mil K, Blackmagic nova lá, e postar no Instagram e falar que fiz com uma Sony. Ninguém vai comentar nada. Eu podia ter pego aquele vídeo da moto e falar que foi com uma Red Gmini 6K. Quem é que ia dizer que não? Levando em conta que eu apresentei esse vídeo nas redes sociais, tipo YouTube, Instagram, claro, se eu botar numa TV com o bitrate máximo, aquelas TVs de shopping que fica mostrando natureza e pra gritalhos, aí faria a diferença. Bota uma T2i do lado numa 7.3 pra te ver a diferença de nitidez. Parece que a T2i tá sem foco. Como eu falei pra vocês, esse vídeo não é um clickbait com uma resposta pronta, é mais um... pensamento meu, desabafo sobre isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Comentem aí, discutam, discordam de mim, por favor. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram também, arrobaHabits. Valeu, é nóis. Tchau.